Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, terça-feira, né? Agora já são 1h37 e eu tô desde cedo dando aqui uma arrumada nessa casa. Cedo já limpei a casa, né? Como vocês sabem que eu faço todas as manhãs. E hoje, como eu falei que essa semana eu ia pegar firme, né? Peguei firme, fui pro outro guarda-roupa lá no quarto das meninas. Tirei aquelas roupas que vocês viram no vlog de ontem, que eu coloquei lá no meu guarda-roupa mesmo, as roupas da Ana. Eu tirei de lá e coloquei no da Maria. Então, vou mostrar tudinho pra vocês como que eu fiz lá. A Maria tá aqui fazendo arte, né, Maria? Fala oi, amor. Fala oi aqui. Eu acabei de passar um pano no chão agora mesmo, gente. De novo, limpei cedo, ó, o pano tá até ali. Passei aqui de novo na casa, passei lá na área, porque pensa no calor, o ventilador aqui ligado, ó. Mas como eu sempre falo, né? Deus manda chuva na hora certa, então não vejo hora de chover, que tá muito calor. Maria, fala oi. Oi. Tudo bem? Falei, eu já vou tomar banho agora mesmo, que a minha mãe vai me dar banho pra mim poder dormir, que tá muito calor. A Ana tá aqui? Fala oi, fia. Oi. Aqui na cozinha eu acabei de dar uma organizadinha também, mas tem louça na pia, né? Que a Ana tava lavando pra mim e não terminou antes do almoço, aí depois eu vou falar pra ela terminar. Na máquina tem roupas batendo, que eu coloquei. Aí aqui, ó, deixa eu mostrar o guarda-roupa pra vocês, né? Olha só, gente, o que me resta só de produtos de higiene da Maria? Três lenços, aí esse shampoo e esse condicionador aqui, ó, da Xuxinha, um perfuminho da Pompom, esse perfuminho da Xuxinha, três sabonetes que a Maria abriu, tirou da caixa e até quebrou, ó, um restinho de pomada aqui, que ela tá usando só às vezes, né? Então é só isso, gente, que resta do estoque de higiene da Maria. Aí, deixa eu mostrar aqui o guarda-roupa pra vocês, ó. Aqui ficou as roupas da Maria. Tava uma bagunça que deu até vergonha de mostrar pra vocês antes. Aqui tão vestidos e jardineirinhas, essas coisas da Maria, né? Aqui são shorts. Aqui tá blusinhas, camisetinhas regata, né? Pro calor. E aqui são blusinhas também mais tipo assim, mais camisetinhas, sabe? Aí aqui, ó, as roupas que eu mostrei pra vocês ontem lá no meu guarda-roupa, eu tirei de lá e trouxe pra cá, ó. Que são as blusinhas, as camisetinhas da Ana, né? Lá são shorts e aqui são vestidos e jardineiras. Então eu tirei de lá do meu quarto e coloquei aqui. Ficou bom, gente, porque coube as roupas das duas, né? Usar em casa. Da Maria e da Ana. Aí aqui desse lado, não mudei muita coisa não, ó. Aqui em cima são roupas de inverno, né? Que não vai mexer tão cedo. Então aqui embaixo, ó, tá saias, né? Da Ana e pra igreja. Aqui são blusinhas. Aqui tem uns vestidinhos da Maria pendurado. E aqui são os vestidos da Ana. Aí aqui embaixo são roupas de inverno também, que eu coloquei essa cobertinha pra não misturar, né? Então deixei as roupas ali embaixo. E aqui, ó, são shorts, né? Pra Ana sair. E aqui são, é, uniformes e roupas pra ela dormir. Que eu coloquei ali. Aí nessa primeira gaveta aqui, ó, eu coloquei shorts e sainhas da Maria sair, né? Aqui são as roupas pra sair, ó. Aqui tem shorts e sainhas misturado. E aqui nessa gaveta de baixo que tá quebradinha, que meu marido tem que arrumar, são blusinhas da Maria, né? E vestidos, como vocês viram, eu gosto de pendurar aqui. E lá embaixo são coisas de aniversário, essas coisas que tem engordado ali, sabe? Algumas coisinhas. Então aqui ficou assim, gente, ó. O guarda-roupa ficou assim, acho que ficou muito bom, ficou bem melhor, que tava precisando muito de uma arrumação. Lá em cima tá arrumado, tá dobrado, ó, dá pra vocês verem. Mas aqui nessa ponta é só algumas que eu coloquei assim pra poder enfiar ali, sabe? Pra não mexer. Então vai ficar assim mesmo, gente. Ali tá assim, ficou assim, ó. Sabe o alívio que dá de guarda-roupa arrumado? Então, nossa, graças a Deus. Aí eu tirei, gente, ó, as roupas da Ana daqui, ó. Esse guarda-roupa meu não é sujo, tá, gente? Que ele é bem antigo e ele é uma madeira, ó, que encardiu. Então tá bem encardidinho lá no fundo, ó. Vou ver se eu acho alguma coisa, né, pra poder limpar. Então aqui eu vou ver, vou repartir as roupas do meu marido, que tem roupa minha aqui embaixo, né? Tem roupa nossa desse lado aqui, aqui. Então eu vou ver como que eu organizo esse guarda-roupa, né? Amanhã eu vou fazer isso. Aí eu mostro pra vocês. Né, dona Maria? Fala, vamos tomar banho agora, amor? Vamos? Não pendura aí que quebra. E onde eu vou, a Ana vai atrás e deita, né, Ana? Gente, é só eu que sou chata assim. Não gosto que coloque os pés na minha cama, Ana. Seu pé tá sujo. Meu lençol é branco. Não gosto, gente. Eu vivo brigando com ela por causa disso. Aí a bolsa da Ana secou também, ó. Aí a gente vai guardar os materiales dela também, que tá ali embaixo, ali na, nesse armadinho aqui, que eu coloquei lá no fundo, ó, pra Maria não mexer. Aí a gente depois vai guardar já também. Mas antes vamos fazer uma criança dormir, né? Porque essa criança é muito arteira e fica fazendo bagunça. E a Ana tava mexendo na gaveta dela e deixou cinta e uma calcinha lá no chão. Ana, guarda. Oi? Eu sou a Maria. Você é a Maria? Coisa linda. Eu sou a Inhane. Eu sou a Inhane? Fala, Tiziane. Tiziane. Ô, meu Deus, ela fica aqui, gente. Eu sou a Maria. Você é Inhane. Fala que você tá linda, cheirosa agora. Fala. Gente, a Maria soa demais. Ela é igualzinha meu marido, sabe? Ela tá escorrendo, soa, incomodada. Aí tem que ficar dando banho. A Ana já é ao contrário. É bem sossegada. Não soa e fica no abô brincando pra lá e pra cá. Nem liga pra banho essas coisas durante o dia. Agora você, né, Maria? Fala. Eu fico incomodada. Eu sou demais. Me incomodo demais com o calor. Né, nené? Vamos mamar pra dormir? Vamos? Já é duas horas. Você vai mimir. Então vamos lá no sofá? Vamos? Dá pra mãe guardar. Ah, e agora eu lembrei de contar pra eles, né, Maria? Gente do céu, você tá vendo ela meio rouquinha aí? Eu nunca vi na minha vida uma criança chorar tanto pra lavar o cabelo igual a Maria. Ela chora, ela grita, ela faz, olha, um escândalo dentro do banheiro e tem que lavar o cabelo por causa do calor porque fica fedendo, suor. Tem que lavar o cabelo todo dia, umas duas vezes no dia e pensa no griteiro, no choreiro. Né, Maria? Por que que você chora? Eu choro. Por quê? Ó, com a caicinha interna, olheia. Por que que você chora? Eu choro. Olha, gente, é grito demais, é escândalo demais. Só vendo pra acreditar o escândalo que essa menina faz pra lavar o cabelo. Ela já entra dentro do banheiro. Eu choro, mãe, eu choro. Você choro? Você choro. Você que choro? Eu não. A Ana não, é só você. Eu não. Ah, não, imagina a cínica. Você não chora não? Não. Ah, você é linda, né? Quando a gente não chora e não briga, ela fala, você é linda? Eu fico quieta. Quê? Eu fico quieta. Ah, você fica quieta? Isso mesmo, é verdade, né? Uhum, vou fingir que acredito. Ah, então agora eu vou dar uma descansada aqui, gente. Vou sentar no sofá, vou ver alguns vídeos, algumas coisas. As meninas vão ligar a televisão ali pra poder assistir. Vou dar mamar aqui pra Maria pra você dormir, né, amor? E, gente, como tá calor, a gente cansa bem mais rápido, né? Hoje eu tava ali fora pensando no meu marido, ele chegou do serviço e eu falei, nossa, eu peço tanta Deus misericórdia pra eles que trabalham assim dentro de barracão, pras pessoas que trabalham no sol, né? Só Deus pra ajudar mesmo. Que Deus abençoe e que dê uma amenizada nesse calor, né, gente? Que é demais, nossa. Ô, nené, conta aqui, que você dormiu aqui no colo da mãe, a mãe te colocou na cama, você acordou? Só cochilou, né? Cadê a Ana? A Ana foi lá no mercadinho, gente, comprar, ela quer aqueles todinhos, mas ela quer do, do, de um litro, sabe? Eu dei cinco reais pra ela, se for mais que isso. Aí ela vai comprar iogurte e um todinho pequeno. Você quer todinho? Esses mercadinhos assim de vila, né? As coisas é muito caro. Né, nené, o que que você quer? Senta aqui pra assistir o Chaves, ó, tô passando o Chaves já. Oi, é sabonete, né, que você foi lá mexer. É bonitinho de ver o jeito que elas gostam de Chaves, fica até na beira da TV o Ian. A Ana e a Maria ama Chaves, tem que ver se eu compro um DVD, comprar uns DVD de Chaves. Instinto de mãe é uma coisa, né? Eu já pensei, a Ana tá demorando, tem que chegar, você pegou e abriu o portão. Que que a Ana trouxe? Ai, meu amor! Que que é isso, vida? Ai, que dó! Ó, meu amor! Você caiu aqui, ó! Gente do céu, caiu um tombo desse num chão. Agora que aconteceu isso, eu lembrei, gente, do que a missionária falou lá, que menino, que homem é manhoso, desde pequenininho, caiu um tombo, sai gritando, chorando, desesperada, menina só levanta, limpa o joelho e vai, olha só o tombo. Não, olha só o tombo que ela caiu, levantou, continua vendo o Chaves, fissurada e queria ver aqui, ó, o chocolate, né, Maria? Você não tá nem aí pro tombo que você caiu, né? Você nem ligou? Que tombaço, né, Ana? É tão bom, né, que ia tomar uma coisa quando a gente tá com vontade, né? Ela tava aqui, já deitada no chão, ai mãe, que vontade de beber aquilo. Aí ela pegou e foi lá buscar. 5,25? Você levou 5,20, né? A mulher deixou 5 centavos. O que que é isso aqui, Maria? É toddy. É toddy, meu amor! Você é muito linda, você caiu um tombaço e não chorou. Você quer toddy? Você quer toddy? Vou pôr o seu copo, tá bom? Gente, eu e a Ana não conseguem parar de ir com o tombo da Maria, tadinha. Ela só e eu pro lado é toddy. Ai, que gostoso, gente. Isso aqui é muito bom. Eu comprei uma marca um dia no mercado. A gente nem conseguiu tomar, né, Ana? A gente jogou fora. De tão ruim, não é de outra marca. De tão ruim que é. Isso aqui é gostoso. Nesse calor, né, não tem nada melhor. Ai, tem que esquecer esse tombo da Maria que ficou rindo aqui a toa. Nem ligou, gente. Eu nunca vi ser difícil pra chorar desse jeito. Mas, em compensação pra lavar o cabelo, esgota tudo o choro, né, Maria? Gente, pensa na vergonha e na raiva que eu tenho. Tem hora dessa verruginha que nasceu aqui em mim, que a Maria fica brincando. Você tem bola, mãe? Cadê, Maria? Cadê a verruginha? Olha só, gente. É tipo uma verruginha, sabe? De carne que nasceu. Aí é verruga mesmo, né? Nada assim demais, sabe? Eu mostrei pro doutor tudo que tira. Aqueles dias que eu tava passando mal, que eu fui lá consultar, que o doutor deu o meu remédio de pressão, então. Aí ele viu, aí ele falou assim, como eu não consulto aqui, minhas coisas, como aqui tá em reforma, que é o posto aqui perto da minha casa, ele falou as coisas, tá lá no outro posto. Aí você marca a consulta lá, vai lá que eu tiro. Então, como eu falei pra vocês, que eu tenho trauma de medir pressão, né, mesmo que esteja boa, mesmo que eu esteja tomando remédio, sei lá, gente. Cada um tem um medo, né? E eu peguei tipo um trauma disso, né? Mas eu vou vencer em nome de Jesus. Esses cultos do final de semana foi maravilhoso, Jesus falou muito comigo, sabe? Sobre isso. Então, é... Maria, só fica caindo agora, hein? Então, eu vou sexta-feira... Não, amanhã, quarta-feira, buscar o leite, vou passar lá, vou marcar minha consulta e vou consultar, gente, sem falta, pra tirar essa verruguinha aqui e pedir meus exames de rotina. Porque eu tava vendo ali nos meus exames, os últimos exames que eu fiz foi em 2017, e eu gosto de fazer todo ano. E 2018 eu não fiz, nem meu, nem da Ana, nem da Maria. Então, os papéis delas já tá ali, né? Eu tô esperando liberar de novo, começar a marcar, pra mim poder marcar. Então, já vou pegar meu e já faço de nós todas, sabe? Graças a Deus, assim, mesmo eu sendo acima do peso, gente, praticamente, desde quando ganhei a Ana, né? Assim, meus exames sempre dão bom, graças a Deus. Não dá colesterol, não dá diabetes, não dá nada. Então, eu vou me cuidar, né? Vou sim, vou perder esse medo bobo, já perdi em nome de Jesus. Vou lá consultar, vou pegar meu check-up, né? E como eu sempre falo, vamos fazer a nossa parte, que Deus abençoe, que se um dia acontecer de der algo, de der alguma coisa, vamos orar, vamos pedir a Deus, que Deus vai nos ajudar, e o remédio cura, e Deus também faz a parte dele na nossa vida, né? E nos cura também quando é algo impossível. Mas, vamos sempre correr atrás, né? Nos cuidar, que Deus vai nos guardar, e nos abençoar, e nos livrar de todo o mal. Agora é R$3,55, gente, olha aqui a baguncinha na casa. A casa até limpa pode ficar, né? Mais organizada, e quem tem filho sabe que não fica. Né, Ana? A Ana tá aí comendo uma banana e uma maçã, olha só, esfomeada. A maçã eu tinha descascado pra Maria, Maria não quis, dela vai comer, tá comendo uma banana também. Aí eu vou agora, gente, vou lavar... Oh, meu Deus, parei aqui o ventilador. Agora eu vou lavar a louça, eu ia deixar pra Ana, mas eu mesmo vou lavar. Tadinha da doc, ela tá me ajudando muito ultimamente, graças a Deus. Então eu vou lavar essa loucinha agora, e tem uma criança mexendo aí, ó, aonde não é pra mexer, né, Maria? Na bomba de bicicleta do pai dela. Então, olha só, tem bastante loucinha aqui, vou lavar, porque louça suja é muito ruim, né, gente? Atrasa tudo. Mas não é assim, né? Plim, plim, graças a Deus, gente, lavei tudo a louça, ó. E como vocês já sabem, né, eu gosto de deixar aqui escorrendo, depois que tiver sequinho eu guardo, limpei o fogão, tá limpinho também. Aí aqui, ó, no meu paninho de pia, eu coloquei sabão em pó, que boa, dei uma enroladinha aqui, ó, e deixo aqui. Eu amo fazer isso, gente, ó, pelo menos uma vez na semana, que o pano fica limpinho e cheiroso, sabe? Então eu amo fazer isso. Então aqui tá tudo limpinho, eu liguei a máquina de novo pra bater mais as roupas, e eu esqueci de mostrar pra vocês. Olha quanta sacola eu tirei de roupa, que não serve nem pra Maria, e nem pra Ana mais, pra doar, né, gente? Então, eu, sabe, esvaziou bem o guarda-roupa e vai ajudar várias outras crianças, né? E as meninas tá aí, ó, na brincadeira delas, né? Né, Maria? Né, Ana? Eu vou mostrar pra vocês agora, eu vou fazer... Ai, bati ele na geladeira, agora são 4h25 já. Eu vou fazer aqui, ó, três gelatinas de uva e duas de morango. As meninas amam gelatina, então eu tava enrolando esses dias pra poder fazer, eu vou fazer. Ai, tem essa aqui, ó, que tá no pacotinho, que eu não sei do que que é, acho que é morango também. Então, vou fazer aqui, ó, na vasilhinha, três de morango e três de uva. Né, que vocês amam gelatina? Sim! Mostra a sua joaninha, que você pediu pra mãe amarrar o fio pra você empurrar. Você gosta também, né, Fê? Cadê a sua joaninha? Vai empurrar... Cadê o fio que você mandou a mãe empurrar? Ela tava falando, já, chorando, e eu não entendia o que que era. Aí era pra poder amarrar o fiozinho ali, ó, na joaninha dela, pra ela poder empurrar. Né, Maria? Mãe! Vai, empurra, tá aí, ó, vira ela. Mãe, por que você não empurra assim, daí coloca misturada? Fica ruim, Fê, dá pra misturar só depois que tá pronta. E antes de fazer, não pode misturar o sabor. Ah, ela não quer mostrar, ó, a joaninha dela que a mãe fez pra empurrar, já tá tudo errado. Né? Encrenqueira fez a mãe descascar outra maçã e não quis. Comeu a metade, a mãe comeu o resto. Ó, acabamos de fazer. Aqui tá a de morango. Aqui tá a de uva. E os dois neném ajudaram a mãe a fazer, né, Maria? Você e a Ana. A Ana disse que vai ser chefe de cozinha, né, Fê? Porque ela ama cozinhar. Então, ela vai ser chefe de cozinha. A Maria vai... Não sei o que vai ser ainda. Vai ser cantora, né, Maria? Em nome de Jesus, vai cantar bastante no Bonito. Aí eu vou pôr na geladeira agora, vou tampar aqui, porque a Maria fica querendo beber, ó. Não é de beber, meu amor. Esse pote de sorvete é bom pra isso, né, gente? E vou achar um espacinho ali agora na geladeira. Então, meus amores, agora já são cinco pra cinco. E as meninas tá aí, ó. A Maria encrenqueira pegando as coisas pra bater na Ana. Para com isso, Maria. Não pode fazer essas coisas, é feio. Tô aqui, ó, tá descabelada já. E eu espero muito, gente, que vocês tenham gostado de mais esse vlog. Não se esqueça do like. Deixa o like pra mim, que me ajuda muito, muito mesmo. E seja muito bem-vindo a cada um de vocês que está chegando aqui no canal agora. E se vocês querem conhecer um pouquinho mais de mim, eu convido vocês aí vendo meus vlogs antigos. Que assim vocês vão conhecendo mais de mim, né? Então, é isso, gente. Deixa aquele like. Se inscreva você que ainda não é inscrito. Ative o sininho pra você receber notificação em primeira mão. Todas as vezes que eu postar o vídeo novo, o YouTube vai te notificar. Se você não ativar o sininho, isso não vai acontecer. Se você ainda não tá conseguindo se inscrever, pede pra alguém que alguém te ajude pra você fazer uma conta no YouTube. Pra você conseguir se inscrever. Pra você conseguir deixar o like pra mim. E compartilhe com os amigos, com os familiares. Pra que nossa família aqui cresça ainda mais. Um super beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Sua família. E eu sempre tô orando nas minhas orações. Pra cada inscrito do meu canal. Pra cada um de vocês. Que Deus abençoe grandemente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, Ana. Tchau. Tchau, Maria. Tchau. Beijo. Fala. Eu gosto muito de conversar. Minha irmã é tímida.